Bem-vindos ao cenário 2 Olá, eu sou o Mitch, estamos neste castelo incrível, estamos prestes a filmar formas de ser malvados Danço em cima das mesas e atiro papéis para todo o lado Temos muitas formas de ser M-I-L-T-A-D-O-S Grandes movimentos de braços, os miúdos de Hora Dawn transformados em zombie, o que foi tão divertido para mim Acertámos o plano maior, obrigado Os Descendentes 2, no Disney Channel